Fala galera, seguimos aqui, segundo dia em Time Expo 2024, feira tá top, tá incrível, você que não veio perdeu muita coisa boa, inclusive os produtos aqui da Upper, que vocês vão conhecer só um pouquinho agora, porque aí é pra despertar a curiosidade de vocês irem atrás dos produtos que tem um mais top do que o outro. E estamos aqui com ela, a Ilanir Alves, que é uma das pessoas que fazem... Ai, desculpa, meu Deus, boca seca, faz parte, é melhor engolir do que cuspir, é melhor engolir, que faz parte aqui da Upper, uma das peças principais, eu tô na alma, uma honra receber vocês aqui no canal, e sejam bem-vindos, viu? O prazer é meu, a honra é minha. Opa! Pode vir, pode passar tranquilo, meu irmão. Conta pra gente, primeiramente, em Time Expo 2024, como é que tá sendo pra vocês participarem, que pelo que eu ouvi falar nos corredores, tá sendo a melhor edição do evento, por conta das grandes novidades e principalmente da tecnologia, né? Sim, exatamente, essa edição ela está maravilhosa, não é? Então, muitos fornecedores trouxeram muitas coisas interessantes, e nós trouxemos também a nossa tecnologia exclusiva, tá? São as nossas peças em realistic skin, vou cobrir aqui só um pouquinho, então são peças super macias, aveludadas, elas têm uma textura de pele, mas elas também, né, elas também têm uma flexibilidade, e as nossas peças, além de tudo, você pode, né, você comprou ela de 18, se você quiser de 19, de 20 centímetros, você pode dar uma puxadinha, que ela cresce um pouquinho, então é um dos nossos diferenciais. Por essa você não esperava. Mas nunca, mas nunca que eu esperava por isso. Eu tenho certeza que a galera de casa falou, hã? Não, como assim? Pera, calma, calma, vamos por partes, né, Lani? Vamos por partes. Quer dizer, então, que vocês não estão vendendo o famoso consolo convencional. O consolo de vocês é diferente, porque, primeiramente, tem realmente todo um aspecto, como se realmente lembrasse muito a pele, tá? Realmente lembra muito a pele, ó, inclusive, vocês vão dar pra ver aqui, olha esses detalhes aqui, ó, tá vendo? Olha esses detalhes aqui, tá vendo? A textura é realmente outra pegada, galera, de verdade. E aí, se tipo, você fala, ah, não, eu achei que tá muito pequeno. Você dá uma esticadinha assim, mas agora, pá, vai. Que isso, cara? Impressionante. E fora também, que tem uma hora que eu passei por aqui, e eu vi, eu não lembro se foi você, quem era aqui da marca, que acabou, é, soltando. E aí, eu fui pegar, eu, tipo assim, eu vi que caiu, da nossa mentalidade, porque, pô, caiu, vamos pegar, vamos ajudar. Só que não. Ele não caiu. Soltaram ele. Por que que soltaram ele? Porque do jeito que ele caiu, ele ficou. Ou seja, ele não bateu no chão e caiu, não. Ele ficou. É porque eu acho que não vai dar pra ver. Aí, eles tiraram também ali, mas, ontem, tinha grudados ali na parede. Ó, olha isso aqui. Grudados ali na parede. Vários. Soltou. O negócio grudou, cara. É porque eu não vou soltar aqui, porque agora, porque a câmera não vai chegar, porque eu estou sem equipe. Mas, cara, de verdade, vocês não estão entendendo. Se você olha aqui, parece que não tem nada. Ah, tem que passar algum produto? Não. Só fixar. Acabou. Só fixar. Se eu fosse careca aqui agora, eu ia fixar pra vocês verem, mas não vai, entendeu? E como é que vocês conseguiram chegar nesse material aqui? Porque, assim, geralmente, quando caiu, a ordem natural é bater e cair. O de vocês bate e fica. Sim. Como que vocês tiveram essa ideia, tanto desse aqui, quanto pra esses outros aqui, que dá aquela leve esticadinha? Sim. muitos anos de pesquisa, de teste, pra identificar o que é melhor, qual é o melhor material, o que é mais gostoso, o que dá mais prazer, o que desliza mais. E a questão da ventosa, realmente, a gente trouxe uma ventosa bem diferenciada, porque ela fixa, de verdade. Não é aquilo, ah, vou colocar ali, se eu, né, ficar um pouquinho diferente, será que vai soltar? A nossa não. Solta. A nossa ventosa, ela realmente, ela fixa, ela é maravilhosa. É incrível. Então, trabalhamos muitas tecnologias, fomos desenvolvendo, fomos melhorando, até chegar nesse produto, ficou muito top mesmo. Ficou maravilhoso. Então, vamos lá. Geralmente, a mulherada é que mais utiliza dessa forma, né, de grudar na parede, e se divertir à vontade ali. Os homens também. Os homens também, óbvio, os homens também brincam. Mas muitas e muitos tinham problemas, exatamente com a questão da ventosa. Que tipo, pô, ia lá, grudava, às vezes dava aquele truque com a água, que a água ajuda a grudar um pouco também, mas depois, em determinado momento, ele soltava. Então, quer dizer que o de vocês não corre esse risco dele, simplesmente se desprenda da parede sozinho. Não, não corre esse risco. É só fazer a higienização, deixar o local de fixação sempre limpinho, não pode ter poeira nem nada, mas na hora que você fixa ali, você pode ter certeza, ela não vai soltar se você não quiser. Mas se você quiser, é só puxar do ladinho ali, rapidinho, sem dificuldades, você consegue soltar, né? É super tranquilo também. Olha, uma outra curiosidade que eu tenho, que eu acho que a galera de casa também tem, e tipo assim, ninguém melhor pra falar do que vocês da marca. A galera vai ver vários reviews aí da galera que veio na feira, que comprou, cada um vai falar de uma forma. Mas a questão principal aqui é a higienização, porque eu tô vendo que o de vocês, eles realmente lembram muito a questão da textura, né? E você olha, você fala, mano, se eu passar qualquer coisa aqui, vai grudar, vai estragar e tal. Então, qual que seria o melhor modo de higienizar esses brinquedinhos de vocês? Olha, a gente recomenda sempre com água e sabão, mas o melhor é sabonete íntimo. Sabonete íntimo? Isso, você passa aí, higieniza com sabonete íntimo, já fica com arominha, né? Fica gostoso também. O produto, ele fica seu, já cria ali a sua identidade, porque também tem o seu produto íntimo, que você, normalmente você utiliza, certo? Passou o sabonete íntimo, faz lá a secagem dele, pode secar com uma toalha, pode secar naturalmente, ou até mesmo com papel toalha, depois vem com o talco, passa o talco pra guardar, ele mantém o produto sempre hidratado, a textura, ela não altera, se você coloca o talco, então ele mantém a mesma textura, a mesma textura de pele, e fica sempre muito gostoso e confortável pro uso, tá? É só isso, só ter esse cuidado básico. Aulas Brasil, aulas de como usar consolo, aulas de como limpar o seu brinquedinho, deixar ele bonitinho, cheirozinho, pronto pra usar de novo, de novo e de novo, sempre, né? Olha, de verdade, diante de todos que eu vi aqui, o de vocês é o que mais, realmente chama a atenção pela semelhança. Os outros também, tem um aspecto parecido, parecido a uma coisa, semelhante é outra, totalmente diferente, de verdade. Olha as veias disso aqui, velho. Tá dando pra vocês perceberem as veias disso aqui? Olha isso aqui. Olha ela apertando, olha isso. realmente lembra muito um pênis verdadeiro. Não é que nem os outros, que tipo, é realmente todo duro, todo duro, 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 você não aperta. Olha, olha isso aqui, olha. Presta atenção aqui, olha. Tá dando pra ver no detalhezinho aqui? Olha, eu puxando a pelinha aqui, olha. Olha isso aqui. Os outros realmente não tem isso. Os outros realmente não tem isso. Cara, de verdade, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, porque realmente todo mundo tá passando aqui, tá olhando, tá elogiando o stand de vocês, que realmente é a qualidade. Às vezes a galera fala, pô, mas eles estão com o stand pequenininho. Cara, não é que eles estão com o stand pequenininho, é a questão da qualidade do produto. O importante aqui é mostrar o produto de qualidade pra galera, pra garantir realmente o prazer do universo. Né? E homens, na boa, para de frescura, hein? A frescura que eu tô falando não é pra você deixar a sua mina, o seu amigo, um amiguinho, alguma pessoa que vai se relacionar, ficar em franço com você. Não tô falando disso não, que é erro de cada um. Mas a questão de vocês ficarem com ciúme de um negócio desse aqui, viu? Para. Para. Porque isso aqui, a mulher vai terminar com você, ela vai continuar com isso aqui, ó. Ela não vai precisar mais de homem, na verdade. Entendeu? Isso aqui é um aliado nosso. Isso aqui é um aliado nosso. A gente pode brincar muito. A gente só tem um. A mulher tem praticamente três entradinhas pra gente brincar. A gente só tem uma peça, só tem uma chave pra ligar o carro. E os outros dois buracos, né? Faz o quê? Experimenta. Experimenta as paradas. Abre a mente. Abre a mente. E claro, se for comprar, pega da Upper, porque tá sensacional. De verdade. Olha, Nani, parabéns pelo trabalho, pelo produto, porque realmente tá incrível. Inclusive, quem indicou aqui foi uma das meninas que mais está causando e que em breve teremos novidades com essa mocinha, que é a Tiffany, que ela vai aprontar muito comigo, eu vou aprontar muito com ela e juntos vamos aprontar também. Né? De verdade. Então, parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo aqui na feira, pela qualidade do produto de vocês, que não é à toa que vocês estão aqui, não é porque vocês estão pagando para estar aqui que vocês iam entrar. Não. Se não fosse um produto de qualidade, eles não iam deixar entrar na feira. Eles iam falar, não, vocês não. Seu produto não é bom. Como tem marcas que eu não vejo mais aqui porque eu ouvi reclamações. E eu falo porque eu ouvi, porque eu estava aqui, eu fiz entrevista com o pessoal das marcas e ouvi reclamações do pessoal que compra produto deles. mas meu papel é falar e aí vai dar opinião de cada um, obviamente. Entendeu? Mas o que eu posso falar para vocês é textura muito semelhante ao real. Muito semelhante. Então, galera que já conhece, sabe do que a gente está falando e comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês também sobre esses produtinhos. Então, aproveita e passa as redes sociais, mostra, fala para a galera também como que fazem para adquirir os produtinhos de vocês. Sim. é nosso canal, na verdade, Instagram, upper.toys, nosso site, upper.toys.com.br.com, adquirindo as melhores lojas de sex shop do Brasil, do Paraguai também, a gente já comercializa para lá. Então, você compra direto com as melhores lojas de sex shop da sua região. Tá bom? Sensacional, de verdade. Então, olha, parabéns pelo trabalho de vocês pela história. Estão brincando aqui. A galera está se divertindo. Eu escutei, eu vi que estão usando aqui, ó. Estão usando aqui, ó. Entendeu? Cadê? Estamos usando aqui. Estamos usando com a ventosa aqui, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o que precisar, pode sempre contar com a JN Televisão, viu? Muito obrigada, muito obrigada. E eu trouxe aqui um presentinho para você. Olha, como é um presentinho? Exatamente. Então, um presentinho, uma peça bem legal também, espero que você goste. tá bom? Olha, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei um brinqueirinho. Eu ganhei. Você vai falar se é legal mesmo, tá? Olha, ainda bem que ele tem até nome, ele tem nome, eles tem nome. Esse é o Dylan, que é o nosso lançamento. Esse é o Dylan. É. Dois por seis de ano. E esse é o Brad. Esse é o Brad. Esse é o Brad. Brad Pitt. O Brad... Brad Pitt. Eu ia chutar Tom Brady. mas aí eu lembrei do Ted 2 e pela imagem do Ted levantando o lençol do Brady, aquela luz, falei não, não deve ser idêntico ao de Tom Brady. E ainda bem que o meu é o Leonard. Eu ganhei o Leonard. Ainda bem que não é o Sheldon Hooper. Para quem é fã de The Big Bang, a teoria sabe do que eu estou falando. Alô, Alô, Penny, eu vou entender porque você gostava do Leonard. que maravilha de verdade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e conta sempre com a JR Televisão, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos vocês também. Procurem pela Uper nas lojas, tá? Procurem pela Uper nas lojas e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.